É hora de matéria pura aqui no Feminíssima e hoje a Karin vai falar sobre hidratação. É importante a hidratação. É muito importante. O pessoal lembra da hidratação quando é verão e esquece do inverno. Como é que a gente começa a notar? A gente anota o inverno chegando e a falta de hidratação já no lábio. Pode ver que agora, início de outono, inverno, a gente já sente aquele lábio mais seco. E o que a grande maioria das pessoas tem mania de fazer? Aquela língua pra molhar. Aquilo piora, resseca mais ainda e racha mais o lábio. A gente tem essa sensação, né? Porque a nossa boca, a nossa saliva tem muito sal mineral que tira a hidratação ao invés de ajudar a botar de volta. E a gente pensa que tá melhorando. E que nada, quanto mais a gente passa, pior fica. Eu não sabia disso. Por isso que eu tinha pensado nisso. Mas é verdade mesmo. Então, e o que é uma tenacura trouxe de bom? A gente tem um hidratante labial. Bárbaro. Que ele é bem pra hidratar mesmo, Carmen. Ele pode ser usado tanto por homem, por mulher. É diferente do gloss. Porque ele tem tudo pra que hidrate bem. Pra tratar também. Então, a gente desenvolveu ele pro pessoal que usava a Roctan e que ficava muito sensível. Então, ele tem ativo aí dentro que melhora, que hidrata, que cura os rachadinhos. Então, ele não precisa necessariamente ser passado só no lábio. Ele pode ser passado em volta do lábio. Toda essa volta que vai ficando mais. Em relação à hidratação do lábio, aquele gloss de vocês que eu uso... Também hidrata. Ele não tem essa função hidratante, né? Ele não é tão hidratante como este. Claro, não é tão eficaz como este. Mas ele também tem... Aquele gloss também tem hidratação. Mas ele tem uma função hidratante. Porque a gente percebe. Tudo que a gente deixa molhadinho, que a gente mantém ela mais úmida, vai hidratando também. E tem indicação de número de vezes pra usar por dia? Não. Independente de cada um. Carrega na bolsa, sentir o que tá. Você sente necessidade. Exatamente. Aí, já que tá tratando o lábio, nada melhor do que tratar o rosto também. Sem dúvida. Um hidratante básico. A gente tem esse, que é o Hidra Skin. Que é pra uma pele de oleosa amista. E a gente tem o Hidra Skin mais pra uma pele bem mais ressecada. Ah, mas eu tenho a pele oleosa, então não preciso. Você pode sentir ele? Pode. Não preciso usar. Não, bem pelo contrário. A gente tem que usar. Claro. A gente tem que cuidar sempre. E as pessoas acham que tem a pele oleosa não precisa. Precisa hidratar. E precisa hidratar de igual tamanho. Maravilhoso. Ele não é tão forte pra que a gente possa usar outro perfume, né? Um cheirinho fresco. Bem fresco. Adorei. Ele é um hidratante pra ser passado todos os dias, duas a três vezes por dia. Ele não tem filtro solar, ele não tem nada. Ele pode ser usado também pra quem tem mais alergia, porque ele é um hidratante mais básico. Tá. E tem que lavar o rosto. Por que que a gente acaba perdendo um pouco da hidratação? Porque a gente tem mania de usar agora no verão. No inverno, água quente. Água quente resseca a nossa pele. Fervendo. Aquele banho fervendo. Ela acaba tirando toda a nossa oleosidade. Então, quanto mais tempo no banho a gente fica, mais a gente perde a sua oleosidade natural. E tu pode ver que tem gente que vive se coçando no inverno. Sabe? Coceira de perna, coceira nos braços. Muitas das vezes, essa coceira é de falta de hidratação. Ah, é? Aham. A gente trouxe um hidratante. Esse aqui é um hidratante super básico. Ele tem o mesmo cheirinho daquele? Não. Esse aí é sem cheiro, porque a gente desenvolveu ele pra quem já tinha alergia, pra quem precisava do hidratante. Bem suave, né? Suave. Porque quanto mais hidratante se coloca na pele, Carme, melhor. Então, não precisa ser um hidratante caro, não precisa ser... Claro. Desde que tu hidrate bem a pele com bastante quantidade. Tem que ser o produto certo. Numa quantidade adequada, né? Então, tudo isso, assim. Então, eu trouxe esse aqui pra toda pele, pra todo o corpo. Ele não deve ser usado no rosto. Por isso que a gente trouxe o do rosto. É isso aí, ó. Serviço completo. Outra coisa que eu ia explicar, né, Carme? Hidratar. Hidratar precisa de água. A gente precisa beber água. Ah, mas eu tomo dois litros de água por dia e a minha pele continua seca. Sim. Se a gente tomar os dois litros, quase que... Ah, pega o copo e vira todo o copo d'água e enche. E assim vai tomando os dois litros. O nosso rim não dá tempo e ele põe aquela água pra fora. O jeito certo de se tomar água pra se hidratar a pele é ir picando as poucos. Eu digo, bem pouquinho, sempre manter uma garrafa d'água, isso, uma garrafinha d'água do lado e vai picando ela, vai molhando a boca aos pouquinhos durante o dia. Sim. Esses dois litros vão hidratar muito mais do que a gente pegar aquela água, tomar de guti-guti que nem gostou. Bah, que informação preciosa é essa, pelo amor de Deus. A matéria pura sempre nos trazendo esses ensinamentos que fazem tanta diferença no nosso bem-estar, na nossa beleza, no nosso dia-a-dia, né, Karen? Cuidando de cada um do jeito certo. E você tem alguma pergunta pra matéria pura? Se tiver, nos manda pelo nosso Instagram, pelo nosso WhatsApp, que a gente responde por aqui. Karen, super obrigada por hoje. E se você quiser ir até a matéria pura, é ali na Cristóvão Colombo, com a esquina com a doutor Timóteo, ou então em Carlos Barbosa. Se não puder ir ou se mora longe, é só achar matéria pura que ela vai até você.